O que é que esse cara quer fazer, véi? O que é que ele quer fazer? É largada? É o que? Corrida? Lombra de macaco Lombra de... Será que é isso? Ela quer ir? Aê, cú de cachorro Ele quer fazer o que aí, véi? Ah, o que é que tá lá? Ela tá lá sozinha Ela, que que é isso? Tá com cramunhão, ué? Tá assim mesmo Oxô, oxô, o que é isso aqui? Tá com cramunhão, ué? Quatrocentos reais pra fazer aí O que é que é isso aí, ratão? Mas eu sei não Deixou o barbeiro feliz aí Uma tatuagem dessa aí é cara, meu irmão Só dura dez Pera aí, tá de volta o homem Ela mandou umas purinhas Vista tremendo Vai ficar com a gasolina Pra fazer outro vídeo Essa peste já bebe de original Imagina com isso aí É quebrada Como é que é, meu amigo? Aí, velho Ah, velho Acaburador de opala Aí, foi você que vai tomar Você é liso, velho Eu mesmo não Você que mexeu lá Como é que é, meu amigo? Eu vi que você pegou aquele outro negócio Que ficou lá A outra cachaça Aquele barato Eu pensei que era Rapaz, peguei aquele Reste de passaporte E deixei dele, o carro virou dele Rapaz, o carro tá num fedor Me esqueci do Vildo Falei, espera, espera Mas não espera, desgraça Não sente nada com esse Era C2 Não, cabrinho, cai quebra Sem essa proteção ainda não Vamos ver ali Um pouquinho dos graus Pra você E bololô E ratatá E ratatã Cadê, velho? Tô esperando O que é isso aí? Queimou O que? Deixa eu ver Não É todo em vingolade Você quer ver pepa Tá escurecendo Vou ensaiar mais alguma coisa Aqui pra vocês, né? O cabelo, ó Abateram no carro? Vou aumentar a claridade Aqui pra vocês Tá ficando escuro Cadê os graus? Ó que miserável, velho Com as duas pés no guidom Faz de novo Faz de novo Porque eu não vi não Quer dizer, eu vi Mas você não viu que tava longe Tá ficando miado, tá ficando miado Cadê a moto? Cadê os graus? Cadê a madeira? Cadê, cadê? Tá todo mundo ali Em reunião, meu Deus do céu Foca 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 Ixi, burro Foca Olá, olá, olá Quando desce, desce É todo mundo de vez Aí quando Sobra ninguém Porque não vai de um em um Desgrama Vai ficar Olá, ó Olá, ó Que miserável, ó Isso aqui com certeza Vai ser a grava do vídeo Ela tá dando o beterra da mão no chão Olá, olá, olá Porra, os caras tudo parou, velho Que que tá acontecendo, velho Ô, menina Ei, faz de novo Faz de novo aí Tô dando beijinho na orelha Arrepiou lá, ó Você não quer saber de dar grau, não, é? Que que tá acontecendo aqui na rodinha aqui? Não, nós empinamos mais cedo Só ia pôr embora já Mais cedo que eu cheguei com você, velho Eu não quero conversar com nenhum com o Bandeirantes Foi o quê? Eu nem falei nada Tomou churro, velho? Eu falei com o Ceará, não quero o Bandeirantes Não quero o Bandeirantes Nem uma missura falando comigo Não, meu irmão, me deixa quieto Tá sem Jesus, velho Descoltou Descato, velho O quê? Vai dar um grauzinho, não? O que? O que, velho? Sua, desanima um peão É Você ainda vai ficar toda hora perguntando pela minha irmã, velho Eu O senhor não aguento ver, velho Não, mas bom dia, meus amores Eu curto logo Vou mandar livrar o que abre, velho Por quê? Você é doido, velho Se a semana postou, eu estou solto, velho Não, eu vou te bloquear Por quê? Você está muito pra frente Você eu sou fã dela Ah, agora pronto Por causa do Instagram do Madal Olha, eu estou fazendo a publica aqui pra vocês O que é Madal? Vai pesquisar lá no Instagram e vai achar Mas aí vai ter mais perturbação no meu Instagram Vai vender mais Tá com fome? Tá com fome, velho Cabelinho tá com fome Jesus do grau Jesus do grau Hoje vai ser pelo menos um grau Abençoado Jesus tá presente Cadê o outro vídeo hoje? Rápido, eu dou risada Quando o filho chega Se... Vamos lá 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 Tadinho Olha aí Vamos lá Se é errar assim por uma carreira só Calma velho Queima essa parte não Pelo amor de Deus Miquinho tá com fome também Olha lá É você, irmão Foca pó de pig Vai lá Não sei, irmão Ele tá arrancando as bolotas tudo Ah, tá grau cabuloso Olha lá, com o menor no fundo Voltei, viu? Vai ver os graus Eee, vai dar eu, meu Deus Olha lá, depois do beiju no cangote Se animou, menino Olha lá Tá no zoom Tá no zoom, ninguém ia ver nada É o dali que se estrupicou na moto vermelha Que voa É o... Boa até a bateria Deixa eu ver aí Não Vai passar duas mãos no chão agora Quem? Moreirinha Bora ver Ele acertou uma já Quase duas mãos no chão Ele se empolgou depois do beijinho, pô Caralho, agora ele não consegue É Depois do beijinho no cangote Não tem como errar não, hein? Olá Menino Isso aí é Cuidado Se bater é uma desmonta Vamos lá Vamos lá Taca, brunco Chegou amanhã, foi? Aí já foi, depois do beijinho tudo Ah, é Mas ele é boa, né? Tia repostou É o que? Mãe? É uma tal de lija Sampaio É, tia é boa Peixe é boa Minha perna Menino Vai prender na ladeira Vai subindo e descendo Não É, quer ficar famoso O Cícero Pincão A mão doendo É a Pirelli É a Pirelli É a Pirelli É a Pirelli É, né? Finalizar com o meu querido Digníssimo Vitor Que quando está gravando Não acerta uma manobra Olha Calou minha boca Já obrigado